A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Mas eles estão com medo que Allah não tenha tido aceitado Aquilo que são as suas obras por causa de alguma falha Não é desse que já parou de jejuar, esse não está com medo Esse já entregou o pacote dele, está certo ou não está certo Ele já entregou o pacote dele, o que ele queria era se liberar do mês de Ramadano e prontos Aquele que ainda continua com medo Que provavelmente o jejum dele teve falha Continua no Shawal E Allah, se meu jejum de Ramadano teve falha E Allah olha para o meu jejum de Shawal Veja que se alguma coisa, tenta fazer sempre o melhor como o Rasulullah E esses continuam a praticar o bem E quem sou eu, quem você irmão, para fazer tudo isso despachado e ir embora Então faça como o Rasulullah O profeta quando praticava alguma ação Pensava ainda, será que falhei, não falhei Fiz algo, não fiz algo O que eu fiz de errado Nós não Já entregamos o pacote de jejum de Ramadano Já lançamos para lá Allah que se quiser aceita Se não quiser é com ele Não, não faça isso meu irmão Continua lá com o Shawal Vai ganhar recompensas na parte de Allah Continua lá com o Salat Faz com o teu Salat Continua nas ações Continua Continua Até na tua morte Até que você morra Nas ações Por isso que Um grande sábio disse para o seu filho Meu filho O muçulmano morre entre ação feita e ação que ele pretende fazer O muçulmano tem que morrer assim Já fizeste juhur? Não é isso? Já fizeste juhur? Então o coração tem que estar Tem que voltar para isso Ou tem que voltar para Assyr Morrer assim A pensar que é de voltar para Assyr Ação que você já praticou e ação que você quer praticar Você tem que morrer assim Não tem que morrer até o próximo Ramadão Não, não pode isso Não é muçulmano O muçulmano morre Uma ação praticada A ansiedade de encontrar uma outra ação Você tem que morrer assim Assim é que é boa a morte Aquela ação que você não chegou a cumprir Se nós morrermos agora Ficou o Salat al-Assyr, não é? Nossos corações estão ansiosos Na hora do Salat al-Assyr Nossos corações não estamos ansiosos com o Enfitar Porque está a bater Inshawal Mas Mesmo assim É a ansiedade de fazer uma ação boa Agora não é Dizer-lhes Salam al-Aluar Até o próximo ano Até o próximo Ramadão Esse não é coração de crente Por favor Vamos pedir àquele que ainda não está a fazer xawal Faça a intenção Amanhã fazer Se não fazer amanhã Amanhã é de ouvir mais outra Até você fazer Inshallah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum